Sou da Mata Sou da Mata A Mata que faz o meu som Chuva na Mata pra nascer E viver Colher esperanças Chuva na Mata pra nascer E viver A nota do mundo não faz sol Mais Mais o toque da melodia Mais o toque da melodia Renasceu seu coração Renasceu 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 Sou da Mata Sou da Mata A Mata que faz o meu som Sou da Mata Sou da Mata Sou da Mata A Mata que faz o meu som Chuva na Mata pra nascer E viver Colher esperanças Chuva na Mata pra nascer E viver A Mata A Mata do mundo não faz sol Mais Mais o toque da melodia Mais o toque da melodia Renasceu Renasceu seu coração Renasceu 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 O que é isso?